ta na rua ta na rw Bomh galera, vou todos pra seguir aqui com seu.... Com o nosso dayz Se você não deixa o jai, já deixa esse Perdoa um episódio na descrição até a playlist Não é isso ai Cret É isso ai lembrando se você não sabe letzt集 saindo o último episódio ao episódio se esta saindo o outro de ontem E aí você tem que acompanhar lá Porque você vai saber o que é uma continuidade E não se esqueça aí que tem o link na descrição do nosso Facebook Mano, é sério, é muito importante que você Que ainda não segue o nosso Facebook Você siga, curta a nossa fanpage no Facebook Porque a maioria das perguntas Você fica aí perguntando Quanto é o jogo da cena E não sei o que, um monte de coisa Mano, a gente nunca vai responder se você já está respondendo no Facebook Então por lá você vai acompanhar tudo Por que o vídeo atrasou Por que não teve tal vídeo, cadê tal série Tudo lá Ok, olha esse vídeo todo quebrado aí, ó Camuflado, caralho Camuflada, sem viz, sem pôr, meu Por aí está camuflada, então é o seguinte Bom, no último episódio Aconteceu muitas coisas Mas uma delas é que A gente ficou sem mantimentos E aí não está dando muita sorte Em pegar Aqui o O Os mantimentos que precisa Então vamos ter que apelar para a Safe Zone É, apelar para a Safe Zone, ó, Cris Você compra pra mim, né? Eu compro Vou ficar na moto, né? Porque essa aqui não tem chave Eu morri lá no último vídeo, velho E eu esqueci de pegar o dinheiro, Cris Mas ainda bem que não tinha muito Ok E ainda bem que a gente tinha guardado na No stories da moto também Na verdade eu não morreu no último vídeo É mentira, você tem que ir lá ver pra conferir É, tem que ir lá ver O cara vai ficar curioso pra saber o que aconteceu É, o Brasil já morreu Matamos 50, R4 Eu não sei Eu não sei Ah, que os caras botando um carro aqui de cada cor Tá louco, velho Ok, Advanced Trader Você quer morfina, né? Eu preciso, ó Deixa eu ver minha lista de necessidades Eu preciso de morfina Vou comprar 4 morfina Cada uma custa 200 Precisa também de bandagem Bandagem? Bandagem eu tenho bastante Mas eu vou comprar aqui uma Seria bom Já põe na sua mutila Pra eu poder sequestrar Vou comprar uma Posso colocar pra ir pra backpack? Já um helicóptero se aproximando aqui Aqui a gente não morre Opa, helicóptero pousando É player? É Provavelmente é player Ok Tem que tomar cuidado Que se cara pra roubar a gente aqui, viu? Comprei já as paradas É, melhor você Ele tá dando rover Ele tá pousando, tá? É melhor você vir pra cá Pra se mandar Tá bem aqui em cima da gente Vai seguir a gente Ok Será que tem mais de um dentro dele? Não sei Comprei Então cuidado Se tiver mais de um A gente pode sentar atindo a gente Quando a gente sair daqui, viu? Ele pousou Ele pousou Pousou lá atrás É agora Falou, trouxão Falou, carro do helicóptero Faz suas compras Que a gente já fez a nossa É, falou É não por si É, mas sem nada não É, vem não Ai, eu soube, Cris Eu tô indo pra trás, meu Deus Ai, meu Deus Muito, muito louco Esse descido aqui, velho A gente não morre pro cara Mas morre pra essa descida Eu brinquei no meio Desse mata aí, ó É, rapaz Ai, ai, ó Te mandamos, moleque Já olha só Ninja Ninja E agora, pra esquerda ou pra direita Escolhe rápido É, reto Reto? Esquerda Agora que você fala, porra Mas pode ser no meio do mato Muito bem, ué 2000 anos mais tarde Mas pode ser no meio do mato Mas pode ser no meio do mato Que o cére Ou seja Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí O cara tá lá E aí E aí E aí E aí E aí